A surpresa da família emocionou Rebeca. Os pais e o irmãozinho de 5 anos chegaram em casa usando as chamadas máscaras inclusivas. Oi Rebeca, é pra você, é pra você. Elas são feitas com material transparente na região da boca, para permitir a leitura labial. Um gesto importante para quem tem problemas de audição, como a adolescente de 17 anos. Ela se emocionou muito, ela não sabia que eu tinha encomendado essas máscaras. Então ela se emocionou bastante a começar daqui de casa. Houve um diferencial muito grande na vida dela. Rebeca usa aparelhos auditivos desde os 2 anos de idade. Eles ajudam muito, mas para a comunicação ficar perfeita, ela também faz leitura labial. Desde o começo da pandemia, o uso das máscaras comuns se tornou uma angústia para estudante. Foi quando eu fui lá na dentista mesmo. A pessoa no consultório mesmo, estava com máscara e eu não entendia praticamente nada. A mãe foi logo atrás de uma solução. Rebeca, ela quase chorou para mim, porque assim... E aí eu fiquei muito triste na hora, sabe? Doeu muito. Aí foi quando eu procurei saber mais sobre a máscara inclusiva. E quem estava vendendo aqui, na minha redondeza, Goiânia, o aparecido de Goiânia. A iniciativa da família melhorou bastante a vida de Rebeca. E o que eles gostariam agora é que mais pessoas usassem a máscara inclusiva. A gente clama para a população, vamos usar esse tipo de máscara, essa janelinha, não é tão difícil. Nós procuramos e nós sabemos agora quantas pessoas que fazem esse tipo de máscaras. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu fazia a reportagem, é que as máscaras usadas pela Rebeca, por toda a família, elas não embaçam nessa parte que tem o plástico. Porque quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente libera uma umidade. E a tendência desse material é embaçar, eu até já vi outras pessoas usando e embaçando. E é comum isso, né Rosa? Embaça mesmo. Agora você tem um segredinho, o que você faz aí que a gente pode explicar para quem está em casa, para evitar que a máscara fique embaçada? Então tá, você pega a máscara, realmente é um segredinho útil. Você coloca uma gotinha de detergente, uma gotinha de detergente. Você vem com papel toalha, primeiro você esfrega com o dedo. Em toda a máscara, do lado de dentro. A Larissa chegou com essa ideia, ela falou a importância dessa máscara. Ela falou, mãe, a gente vai fazer essa máscara, a senhora vai fabricar ela, porque é muito importante para nós, terapeutas, e também para os deficientes auditivos, estar fazendo a leitura labial. A Larissa percebeu a dificuldade dos pacientes em terapia e passou a usar a máscara também. A comunicação, ela não depende apenas de uma pessoa que fala e outra que escuta. Se a pessoa, ela não tem audição, se ela tem um rebaixamento auditivo, se ela tem uma perda auditiva, ela também é capaz de se comunicar. E essa máscara, ela veio para ajudar essas pessoas. Rebeca se emociona cada vez que lembra do gesto de amor da família e no quanto ele pode melhorar a rotina de quem não ouve. Eu só quero dizer que a máscara, inclusive, ajuda, assim, muito. E espera que a atitude se dissemine por toda a parte. Que usem máscara, inclusive.